E a Renata, porra, é uma poeta que vai recitar pra gente aqui hoje quatro poesias. Boa noite, gente. Vai, menina, vai viver. Extraia da vida o melhor. Dê cabeçadas por intuição. Nem toda cabeçada é maldita, vai entender. Nem todo acerto acrescenta. Por vezes, só traz o que já se tem. Vai, menina, disto-a-se da utopia de princesa. Torne-se mulher de carne, de osso, princípios e sonhos. Goze, menina, a vida e na vida. Ria do que parece sem graça. Dependendo do contexto, há de se dar boas gargalhadas. Não se arrependa do que naquele instante fez sentido ou te deu alma. Arrependa-se do que não arriscou e nunca soube o que seria. Vai, menina, você não será feliz todo dia. Mas uma coisa garanto, seu livro não terá página em branco. Então, aproveitei para, estando dentro da família do meu pai, de pessoas tão queridas, fazer uma homenagem para ele. Pai, o tempo passou. Queria que me visitasse por uns minutos apenas, pois sei que hoje a sua vida está num outro lugar, com novo sentido. E, realmente, eu não quero atrapalhar. Queria te contar como tenho me virado. Nem sempre foi fácil. Chorei pelo teu colo. Desejei dividir com você tantos planos. Não foi uma nem duas vezes que te imaginei me guiando. E eu segui, confiando no seu mapa invisível. Volto a ser criança agora. Mas já não choro todas as vezes que a saudade chega. No começo, pensei em não suportar. Mas a vida é engraçada, surpreende às vezes. O tempo, nada mais que o tempo, cura feridas e cicatriza, viu, pai? Não que não sinta quando muda o tempo, quando falta o ar e a razão. Sempre penso, cadê você? Sonho ainda, acho que é de propósito, para não esquecer do contorno do seu rosto, da sua voz, que hoje é bem mais suave no ouvido. Sonho, talvez, para lembrar da nossa história, de como era bom sermos cinco. Se não for pedir demais, não sei se para você, para Deus, quem há de saber. Na próxima vida, aqui ou em outro planeta, vem de novo ao meu lado me mostrar o que é certo e o que é errado.